Hoje eu vou mostrar, e aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou mostrar alguns jogos, tipo, eu vou jogar alguns que eu quiser. E aí o que? o que? o que? O que é isso? 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 É o que ele vai estar voando! Sai daqui! Daquilo! Daí! por cinco horas você sai correndo o que é? o que? o que é isso? ele não corre, corre Corre, corre, com o poder do cuscuz, só tem um agora, mas eu tenho que vencer. Corre, 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 corre. E gente, eu vou tirar aqui Agora eu vou mostrar outros jogos pra vocês Se vocês Gostam muito de outros jogos Eu vou mostrar Mega Man, Super Mario Vou mostrar também Godzilla Depois E hoje A gente vai jogar esse jogo também Esse daqui Eu vou até ir dando esse cereal E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E também agora eu vou mostrar Mega Man Eu vou tentar ver se algumas fases Até que vai ser um pouquinho difícil Do primeiro Mega Man A CIDADE NO BRASIL TURU 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 Sai BEDO Sai seus bichos doidos Bichos doidos TURU 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 TURURU o louco pessoal é velho Spagaman Oto atwads Oto atwads Oh! Ah não! Mata, mata, mata! Esses bichos irritantes! Esses bichos de conjunto! Sai daqui! Sai daqui seus... Robot Masters! Para! Sai seus... Seus... Seus cocôzinho! Vocês são super cocôs! Mãe, não entendi o que está escrito aqui! O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Com calça e ferro! Com calça e ferro! Com calça e ferro! Seu�! O que está escrito aqui? Com calça e ferro! Com calça e ferro! O que? Verão! 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 boro, 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 boro. Apesar que o tira não pôr, tira um pouquinho num pratinho e deixa pra ele. Porque ele não gosta de estrogonofa. Porque ele não gosta. Porque ele aproveita o estrogonofa, ele é muito ruim. Estrogonofa com ketchup. Estrogonofa de todos os países é muito ruim pra mim. Do Japão, da China, da Itália, da Tailândia. E de todos os países. Quando eu for comer lá na China, quando for estrogonofe na China, aí eu vou comer o que tem lá e deixar um restinho de estrogonofe. Você tem que deixar o resto para respeitar os deles. Não, senhor. Respeita. eles senão você não respeita eles a preta lhe mudou a preta lhe mudou a preta lhe mudou Alex, que bem. Grau, tuó. Oito. Olá, Leiria, me pesei agora por lá em cima, né? Cheguei agora no mercado, aqui na farmácia, me pesei. Tô com 65.10. Eu emagrefei 3 quilos. Prum, prum, prum. Eu vou sair daqui daqui... Há 11 dias. Deixa eu ver como você abaixa. Rasteira. Oxe, esses bichos são doidos mesmo. Ixi, o que que eu faço pra subir? Acho melhor morrer mesmo. O bicho tá louco. Com a Marlene, mas daí a gente vai andar hoje a noite, vamos? Se der pra você ir andar, a gente vai hoje a noite. Se você me faz, eu me falo que vou fazer as caminhadas sozinha, tá? Eu não sei. Eu andava assim. Eu andava assim. Pé, pê, 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 pê. O tito disse, quem for depo sabe minha mãe, não pode ficar bem, pê. ...eah, hein? Pronto, eu prendi o aquém Bomberman Bomberman Eu vou aqui do Bomberman 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 É verdade! Eu acredito em você, mas a mamãe vai ver como é. Quando vamos a mexer? É, oito! Eu não achei a placa na sujeira,vez um chileiro. Vou pegar as ponta que você faz pra aqui,tá bom? É o chileiro. Eu falei pra você,pa se eu não senti o paletino porque eu não falei. Que desliga,da o palco! Que coisa que eu cheguei a fazer? Veio, 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 veio Mirada Ah não, você tem que fugir Você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster Eu estou jogando Mega Bell Mãe, esse jogo não dá para apagar não O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster O que você tem que destruir ele com o seu tiro do Buster Beep 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 Ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Um grande crappete! Não! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Apera! Oh meu Deus! Isso! Turo! Turo! Cair! Dodo! 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 E a casa de um papel? Não! Eu tenho que conseguir agora! Não! Não veio! Eu não consegui! Vou ter que conseguir agora! É agora que eu vou conseguir! Não! Não! Não vou conseguir não! Xivei o cara! Não! Não! O chaco do pôni! Tá me enganando? Gente! Esse foi o pior vídeo do mundo inteiro! Veio! 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 Vou jogar outros! Aqui a gente joga Super Mario também! RS! Super! Super! Super Mario Bros! Ae gente, estou correndo Ae gente, estou correndo Ae gente, estou correndo Ae gente, então vamos nessa Desculpa por arrotar Não pensei Consegui já ir para o Mario Ultra Boss Você já enfrentou o chefe Você não consegue derrotar O Bowser O Balde Balde O Bowser Balde Mas quem é Balde? Balde Bizzic Balde Bizzic Corri Do Balde Bizzic Do Balde Bizzic É, Balde Bizzic Turu Buru 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 Aí ele vai ficar desmantelizado Ô louco Em vez dele ir para lá Ele foi para lá Aí depois ele parou Foi para lá Ele é burro Ele é burro Ele é burrão Burre e japonês Burre e japonês Burre e japonês Burre e japonês Vou Foi Burre e japonês Fla 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 Super Mario Mario No fertilizer Ok Bali Suspite Ele jogou no Mario... Mario Gelatino. Mario Gelatino. Gelatino. Quase que eu caio. Quase que você caia e morre. Não... Não derrote... Não derrote você mesmo. Derrote os juntos mesmo. Derrote. Pegue. Você vai ver o foguinho Mario. O Mario de fogo. 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 É o foguinho Mario. Fogo. 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 O nome é fogo. 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 Eu morri por causa que eu caí Eu morri por causa que eu caí Eu morri por causa que eu caí Oi O que? Pra comer? Eu morri por causa que eu caí Eu perdi Eu ia chegar na fase do Bowser Eu tava quase na fase dele Eu tava na fase 3 Teve um dia que eu fui pra fase 5 Uma parte da fase do Mario Tchee Tchee E esse foi o vídeo Tchooey! Tchooey!